Eu gostaria que você ouvisse esta canção Ela foi inspirada pelo Espírito do Senhor Terá suave aos seus ouvidos e ao coração Para sentir o amor de nosso Salvador Esta canção lhe mostrará a solução Sendo andas errantes sem paz no coração Se em vão procuras um meio de não ter preocupação Quanto ao destino da tua alma no além Atentamente deves ouvir a voz de Deus Se desejas um dia possuir o céu de esplendor Abrindo o seu coração e permitindo Cristo entrar Verás a glória e as maravilhas do Senhor Se aceitares o Senhor Jesus no coração Nos céus anjos estão de festejar a sua decisão Pois terás mais um perdido Que encontrou a salvação Que alcançou em Deus a graça e o perdão Que alcançou em Deus a graça e o perdão Somente em Deus a minha alma espera Dele vem a minha salvação É o meu autor refúgio Não desfalecerei na aflição Assim mais e mais confiante vou Ele intercede por mim lá do céu Da dura vida ao meu redor Nada temerei Nada temerei Pois ele é fiel Somente em Deus A minha alma se alegra Livre estou da eterna perdição Eu hei de sempre louvado Pois a minha salvação Pois a mim pecador Deu-me perdão Assim mais e mais confiante vou Ele intercede por mim Ele intercede por mim lá do céu Da dura vida ao meu redor Nada temerei Nada temerei Pois ele é fiel Somente em Deus Somente em Deus Serei triunfante Em suas mãos protegido estou Não há outro semelhante Não há outro semelhante Se com ele estou Feliz eu sou Assim mais e mais confiante vou Ele intercede por mim lá do céu Da dura vida ao meu redor Nada temerei Pois ele é fiel Não há outro semelhante Não há outro semelhante Não há outro semelhante Olhando o infinito As lindas paisagens A perfeição Da criação Do homem Do animal As estrelas brilhantes O sol radiante A chuva cair A noite serena Tão romântico Tão romântico Como cantar Os belos pássaros Que passam A voar De fato existe um Deus Os céus Os céus manifestam Sua glória E o O firmamento anuncia As obras de suas luz De fato existe um Deus Os céus manifestam Sua glória E o firmamento anuncia As obras de suas luz As obras de suas luz De fato existe um Deus De fato existe um Deus Os céus manifestam Sua glória E o firmamento anuncia As obras de suas luz De fato existe um Deus Os céus manifestam Sua glória E o firmamento anuncia As obras de suas luz As obras de suas luz De fato existe um Deus Os céus manifestam Sua glória E o firmamento anuncia Quero Deus te agradecer Por esta grande salvação Que providenciaste Por intermédio do teu filho Jesus Jesus Naquela cruz Naquela cruz Deus Minha reconciliação Contigo Meu Deus Por isso Sou feliz Posso cantar esta canção Realmente estou feliz Porque doei e fio teu Quando aceitei Eu fui amado em minha vida Jesus Jesus Naquela cruz Em meu lugar Ele morreu Pois sou Feliz Minhas culpas Minhas culpas Perdoou Me deu morada Lá no céu Não queres também Possuir Esta tão grande Salvação Já providenciada Ali na cruz Com Jesus Cristo Jesus 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 Naquela cruz Morreu para dar-te o perdão Aceita Jesus E assim feliz Serás Porque não tomas decisão Jesus 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 Naquela cruz Naquela cruz Morreu para dar-te o perdão A quinta Lá no céu A quinta Ese ns Lá no céu Ese Jesus para os homens, não viu nenhum justo sequer, todos fizeram-se inúteis, não havia quem buscasse o seu querer, um olhar de Deus, um olhar de amor, pelos homens perdidos vagando nas trevas de horror, Deus, seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou-me, eu diventi. Deus, seu Filho, Deus, para me salvar, eu sei que deveria morrer, mas Jesus morreu na cruz, em um olhar de Deus, um olhar de amor, pelos homens perdidos vagando na trevas de horror, Deus, seu Filho, Deus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, seu Filho, Deus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, seu Filho, Deus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, seu Filho, Deus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, seu Filho, Deus, seu Filho, Deus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, seu Filho, Deus, seu Filho, Deus, meu 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 Deus, Então eu quero dedicar-me inteiramente, me ponho em Tuas potentes mãos de amor. A minha alma diz ao Senhor, Tu és meu Redentor, Tu és meu Bom Pastor. Não há, além de Ti, coisa melhor. Oh meu Mestre, que Tua lei perfeita é. E refrigera a alma, satisfaz os anseios meus. A quem minha alma quer além de Ti, a minha alma diz ao Senhor. Tu és sempre o meu guia, Tu és minha alegria. Não tenho outro bem além de Ti. Eu te sinto feliz, pois Tu estás sempre comigo. E paz e segurança me concedes, Mestre querido. Te louvo, ó grande Deus, com grande amor. A minha alma diz ao Senhor, Tu és minha segurança. Tu és minha esperança. Não há quem eu desejo além de Ti. Minha alma quer Jesus, Senhor, sentir o Teu amor. O toque das Tuas santas mãos. Quando Tu estás, ó Salvador, comigo não há temor. Bem tranquilo está o meu coração. Viver com Jesus, não há coisa melhor. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Viver com Jesus, não há coisa melhor. Eu vivo pra Ele, Ele vive em mim. Procurarei com mais tempo. Procurarei com mais perdão, servir-te ao Deus de amor. Por que Tu somente te doer? Minha alma alegre cantará. Ó Senhor, ó Senhor, não há coisa melhor. Sempre aos Teus santos pés. Viver com Jesus, não há coisa melhor. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Viver com Jesus, não há coisa melhor. Eu vivo pra Ele, Ele vive em mim. Sei que se hoje eu partir, o céu irei subir. Assim diz minha alma, meu Jesus. Tuas palavras são reais, a minha esperança traz. Maranata, agora vem o Senhor Jesus. Viver com Jesus, não há coisa melhor. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Viver com Jesus, não há coisa melhor. Eu vivo pra Ele, Ele vive em mim. Viver com Jesus, não há coisa melhor. Eu vivo pra Ele, Ele vive em mim. Viver com Jesus, não há coisa melhor. Eu vivo pra Ele, Ele vive em mim. Deus manifestou o Seu amor, dando o Seu Filho Jesus, Para morrer numa cruz. Para morrer numa cruz, pra salvar a mim pecador. Quando meus pecados Jesus, sobre-se na cruz tomou. Deus a língua abandonou, o que dor Jesus suportou. Deus é amor. Foi Deus que primeiro me amou, me achava em trevas de horror. Perdido e sem vigor. Perdido e sem vigor, o caminho pra mim mostrou. Através da cruz. Através da cruz de Jesus, pude o perdão receber. Direito de filho ser, e com Deus lá no céu viver. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Foi Deus que primeiro me amou Me achava em trevas de horror Perdido e sem rigor O caminho pra mim mostrou Através da cruz de Jesus Pude o perdão receber Direito de filho ser E com Deus lá no céu viver Deus é amor 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 A jornada do crente é longa Estreita, espinhosa, vencei Muitos desistiram em meio às provações Mas não desistirei, ao fim chegarei Não posso desistir, não, não posso desistir As glórias deste mundo não se podem comparar Com as que espero quando lá no céu chegar Jesus Cristo venceu o mundo E força me dará também Sei se nele confiar O mundo irei vencer Eu não desistirei, ao fim chegarei Não posso desistir, não, não posso desistir As glórias deste mundo não se podem comparar Com as que espero quando lá no céu chegar Não posso desistir, não, não posso desistir As glórias deste mundo não se podem comparar Com as que espero quando lá no céu chegar Eu não sei o dia Que Cristo vai voltar Para buscar a sua igreja Para com Ele morar Devo estar preparado E teu amigo também Vem Pois breve Ele virá nas nuvens E aos seus Ele dirá Vem 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 para o lar que eu vos prometi Vem desfrutar de um gozo eterno Que Olhei meu servo Descansar Venha Vem Todos que um dia creram em mim Deixaram o mundo e seguiram a mim O meu nome dão sem vergonha em mim Eu só sei que em breve há de voltar Jesus E como está a tua vida, já te entregaste a Jesus Eu estou preparado, meu coração lhe entreguei Qualquer momento virá nas nuvens E ao seu encontro irei, irei, irei Vem, vem falar que eu vos prometi Vem desfrutar de um gozo eterno Ao ver meus céus descansar Venham, todos que um dia creram em mim Deixaram o mundo e seguiram a mim No meu nome não se envergonharam de mim Vem, vem para o lar que eu vos prometi Vem desfrutar de um gozo eterno aqui Vem, vem, vem 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 Vem Vem